E aí galera do YouTube, olha quem está de volta mais uma vez aqui no Estilo Podcast, Clayton Filsa trazendo mais um vídeo pra você. E dessa vez é um vídeo sério principalmente para nós criadores de conteúdo, né? E estamos passando por um momento complicado aqui na plataforma. Além do alcance reduzido dos vídeos e alguns bugs aí do algoritmo, então infelizmente estamos passando aí também por dificuldades com relação aí à máfia de algumas networks ou até mesmo networks fantasmas que foram criados no intuito de fazer o chamado sequestro de Content ID. Eu vou explicar aqui pra vocês, né? Geralmente alguns canais de entretenimento, informação, pra dar aquela descontraída, né? Quando o assunto é sério, utiliza memes ou até mesmo utiliza algumas músicas. E infelizmente algumas empresas aí, entre aspas, estão cadastrando nos seus bancos de dados alguns memes de domínio público, até mesmo algumas músicas e vão aplicando strikes adoidado ou até mesmo já em alguns determinados álbuns para o quê? Para garantir aí um resgate, seja em dinheiro físico ou criptomoeda, né? Que está aí em alta, né? Está aí em evidência. E se não conseguir, o seu canal aí acaba tomando os strikes e até mesmo sendo excluído aí da plataforma, né? O que aconteceu aí com os canais conhecidos como o Rato Borrachudo, como o Vinícius 13 e por aí vai. Mas tem advogado aí já na agulha, processando aí essas networks fantasmas e até mesmo vai meter um processo no YouTube. São informações passadas aí do canal ComTV, né? O canal ComTV que fez um vídeo aí falando a respeito. E eu quero dar um toque para você que tem o seu canal no YouTube, né? Principalmente canais relacionados aí ao entretenimento, né? Que gosta de colocar algumas músicas. Tenham cuidado. Procurem realmente músicas que não tenham chamado copyright, né? Que tenha... que seja livre de direitos autorais. Outra coisa também é não usem memes. Não usem memes. Porque você não sabe qual é o meme que foi aí adquirido de forma ilegal dessas, entre aspas, network, né? Evite utilizar memes. Ou, se possível, crie memes. Crie alguns memes, né? Que é uma coisa hoje mais comum de se criar. Mas evite. Evite utilizar memes. Se for preciso, procure também... Uma dica que eu vou dar para vocês, que eu utilizo muito no meu canal. São músicas de games, né? Músicas de videogames no estilo cover. No estilo cover. Procure aí. Eu dou a dica para vocês. Tem o Toxic... Toxic Eternity. Tem o... O Gunmetal, né? O Johnny Atman, que é muito bom. E tem muitos clássicos aí. São livres de copyright. E você vai estar ajudando também a esses canais. Certo? E por enquanto, galera. Vamos esperar aí para ver o que é que vai acontecer, né? Vamos ver o que providências ou se providências a plataforma YouTube vai tomar em favor dos inscritos do canal, né? Que são inscritos... Que são parceiros da plataforma, ok? Esse jogo que eu estou jogando aqui é um clássico do TurboGrafx 16, né? Que é o... Military Madness. Que é um jogo aí de estratégia. É um jogo muito bom. Eu recomendo. Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Se tiver alguma novidade, eu trago para vocês amanhã no canal Cleitofiusa. Seja em podcast ou eu mostrando essa cara linda que Deus me deu. Até a próxima e tchau!